E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês os melhores games da semana para Android. O primeiro game de hoje é o Chord Sky, um game muito legal para quem conhece a franquia Chord para Android. A gente sabe que é uma franquia muito boa, inclusive já mostrei alguns games do Chord no canal. Enfim, vamos lá no que consiste este game. Basicamente você tem que ir pulando aqui nessas plataformas e pegando essas moedas que valem pontos. Quanto mais pontos você ganha, mais coisas você vai liberando no game, mais fases você vai passando. E é um game bem divertido, tem um gráfico bem legal, uma mistura de 2D com 3D. Tem uma trilha sonora legal, tem efeitos sonoros também muito bons. É um game muito bem feito. O melhor de tudo é que é um game grátis, você não vai pagar nada para poder jogar esse game. Vocês viram o efeito 3D que apareceu na tela? É realmente sensacional. Esses efeitos aqui você vai encontrar só em games pagos. Normalmente games grátis não tem esse tipo de efeito. Então, por isso vale muito a pena baixar esse game aí no Android. Ok? Então vamos lá para o segundo game de hoje. O segundo game de hoje é o WC Genesis. Um game em 3D. E também totalmente grátis. Tem um gráfico muito legal, vocês vão ver. Então tem aqui o mapa. Nesse mapa tem as missões. Eu vou aqui nessa missão. Play. Ok, iniciou aqui a partida. Em cada partida você tem que completar uma missão. Então, vocês estão vendo aqui 0 de 3. Qual que é a missão dessa partida? Eu tenho que coletar 3 maletas. Depois que eu coletar as 3 maletas, eu finalizo a missão. Conforme eu vou andando aqui no mapa, tem itens que eu posso ir coletando. Itens para melhorar a habilidade do meu personagem. Dinheiro para poder comprar novos itens. Vida. Se o cara perder vida aqui, se o personagem perder vida, você recupera a vida. Enfim, então tem os inimigos ali protegendo a maleta. Eu tenho que eliminar aqui os carinhas. Deixa eu eliminar isso primeiro. Ok? Esse agora é meio difícil de acostumar com os controles, mas depois se você acostuma, já era. Então, eu vou coletar aqui a primeira maleta. Não vou coletar as outras, senão vai devorar muito. Aqui em cima, deixa eu aproximar. Você troca de arma, tá? Então, deixa eu trocar aqui para outra. Então, tem 3 armas. Como padrão, quando você entra no game. E é isso, tá? É um game bem simples, não tem muito o que explicar. É basicamente isso. E depois, partir aí para o tiroteio, né? Então, aqui eu peguei dinheiro e tal. Deixa eu voltar lá para o menu para mostrar a loja para vocês. Estou aqui na loja do game. Tem aqui as categorias das armas. CMGs, pistolas, melee, gears, itens. Estão aqui em CMGs. Tem as armas que eu posso comprar com o dinheiro do game. O dinheiro que eu vou coletando no game. Que são essas daqui. Da coluna da esquerda. E da coluna da direita. São armas que eu posso comprar com dinheiro de verdade. Então, eu coloco um cash no game. E eu posso vir aqui e comprar esses itens. Aqui embaixo tem outros. Aqui na lateral tem outros tipos de armas, itens. Então, é um game bem completo. O legal dele é que ele é grátis. Então, se você não quer investir dinheiro nele. Você pode jogar de boa. E se você quiser colocar um pouco de dinheiro. Dá para comprar itens melhores. Ok? Então, esse era o game. Muito bom mesmo. Então, vamos lá para o terceiro game de hoje. O terceiro e último game de hoje. É o Street Driving 3D. É um game também grátis. Ele é bem simples. Mas é bem divertido. O que você tem que fazer? Estacionar o carro. Mas não só isso. Você tem que fazer algumas missões. Então, aqui eu acelero. Aqui eu freio. Aqui eu coloco a ré, por exemplo. Aqui eu viro o carro. É claro. E aqui em cima tem as câmeras. As câmeras que você pode usar. Então, o objetivo aqui dessa missão. É pegar essas moedas. Essas estrelas, na verdade. E eu não posso encostar na parede. Encostei. Perdi. Então, vamos tentar de novo. Opa, eu sou muito barbeiro. Enfim. O game ele é bem legal. Eu curti. Tem uma jogabilidade bem interessante. Como eu disse antes. Ele é bem simples. Em termos de gráficos. Mas assim, não atrapalha em nada. Dá para jogar de boa. É bem divertido. E com certeza vale a pena aí. Fazer o download. Ok. Esses eram os três games de hoje. Como sempre. Vou deixar o link aí. Da Google Play. Então, você clica. Vai direto na Google Play. E manda instalar no seu aparelho. Através do seu computador. Quando você abrir o seu aparelho. Automaticamente, ele vai baixar. Esses aplicativos. Ou. Você procura aí na Google Play. Através do seu aparelho. Os nomes aí. Dos games. É bem fácil. De achar. Ok. Eu fico por aqui. Um grande abraço. A todos. E valeu.